Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora o quadro Como Vai Seu Português aqui na cidade de Pedreira E a gente tá nessa esquina bem gostosa do restaurante Dorácio E a nossa primeira candidata a levar meu dinheiro é a Riva Ela garante que o português dela tá 100% Só que não, né Riva? Mas tem uma justificativa, você tá morando onde atualmente? Eu moro na Dinamarca há 20 anos 20 anos na Dinamarca Acho que não vou ganhar nem 5 reais Riva, é o seguinte, ó Pra quem ligou agora a TV, deixa eu explicar Ela vai escolher uma palavra do envelope que vale 20 reais ou 50 reais E eu vou falar a palavra, se ela escrever corretamente Vale e precisa obedecer a regra de ortografia novinha, hein? Uau! Combinado? A nova regra É, mas eu tô atrasada há 20 anos Ai que ótimo! Isso aumenta a minha chance de o dinheiro ficar no meu bolso, né? Já falamos bastante agora pra na hora de escolher, 20 ou 50? 20 20? É Retira uma palavrinha aqui, ó Isso e dá na minha mão Olha, é moleza, Riva Moleza Você vai acertar Pachorrento Vixe Pachorrento É de paixão? Pachorrento? Não sei Arrifica aí Pachorrento É pachorrento Ah, pachorrento Pé pá, nené, lalá, casa lora Pachorrento Vamos lá, não pode soprar Pachorrento 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 Você tem ideia? Não tem Não Eu pensei lá com a paixão Paixão Bom, é uma pessoa serena Calma Eu tô calma Tô Não quero saber Mas desinstala o WhatsApp Desinstala Ih, Guatarang Tranquila Agora, só pro pessoal de casa Ó, gente Ó, ó Será que ela acertou? Errou, ó Ela ganhou, ouvinte Reage Ah, olha, cadê a garantia? É muita Ragne Né, Ragne? Tô achando, viu? Piada, piada, piada Olha, essa brasileira dinamarquesa tá levando aí Isso aqui é um petisco aí, né? Só pra você tomar a sua cervejinha, combinado? Já que você gosta Eu gosto Prazer, prazer, viu? Obrigada Uma graça Arriba Levou meu dinheiro embora Olha lá Já tem duas cervejinhas garantidas Obrigada Prazer, meu amor, viu? Super beijo, tá? E a Márcia, gente É a segunda participante de hoje do quadro Como vai, seu português? Faça você também esse exercício aí em casa Papel e caneta na mão Será que você ia acertar? Ia levar meu dinheiro embora? Vamos ver A Márcia vai arriscar 20 ou 50, Márcia? Vou tentar nos 50 Eba, isso aí, Márcia Corajosa, Márcia Eu gosto de gente assim, viu? Escolhe uma palavra e entrega pra mim sem olhar Combinado? Uhum A sorte está lançada Valendo 50 reais E uma oncinha Como é que diz o Silvio Santos? Ele põe aquela música Ixi, ela vai levar a minha grana embora Tô vendo tudo Já, a oncinha já Começou a bater asas Já, viu? Aqui, essência Aqui, essência? Isso Fácil assim Aqui, essência Tá nervosa? Deixa eu ver Faz assim Ó Ó Você é casada, solteira ou tico-tico? Não se vai? Não, não é O tico-tico-tico-tico-tá Outra vez aqui O tico-tico-tico-tá comendo meu poupa Se o tico-tico-tico-tém Tem que se alimentar Aqui vai comer umas minhas Pra ele pular o ba Eu namoro Tá namorando? Como ele chama? Rosé Hilton Rosé Hilton Será que ela vai levar Uma oncinha pra casa hoje? Olha só, gente Ó Faltou um Szinho aqui Aqui, essência Olha a Marcinha, ó Essência Ai, Marcia Por um S Você não vai levar Minha oncinha embora Eu também Errou, não tem problema Acontece Deixa eu falar o significado Você vai ler pra mim Qual é o significado da palavra? Aqui, essência É a ação de consentir Não colocar a buscar Beijo Bom retorno E a Emily É a nossa próxima candidata A levar o dinheiro do APTV No quadro Como Vai, Seu Português Valendo 20 ou 50 reais A Emily vai escolher uma palavra Tá preparada? Tô preparada? Tô preparada Difícil Difícil Pior que não é Nossa oncinha tá trancada hoje Ninguém levou A palavra é Ninguém sopra se não aperte A palavra é Isóceles Isóceles Vamos lá Sabe o que faltou? Com conhecimento Vale o conhecimento Vale o conhecimento Vai ganhar uma revista do APTV Estilo Essa capa Mariana Ximenez Olha Lê pra gente O que significa Isóceles Trapézio Cujos lados Não são iguais Olha, muito obrigada Pela participação Muito prazer Obrigada Fique aqui comigo Porque a gente encerra o quadro de hoje Do Como Vai, Seu Português Aqui da Cidade Pedreira Muito obrigada Horácio Meu amigo Show de bola Essa cidade Que eu amo de paixão Beijo